E aí galera, beleza pura? Começando mais um Por Dentro da Oficina, foda arástico aqui no canal do Macho Bola Azul e da Menina Bola Rosa também, tá bom? Eu sei que tem muita mulher que acompanha o canal da Rai Torque, tem profissionais da reparação automotiva, mulheres que também gostam, pegam muita dica aqui com a gente e também gestoras aí, né? De oficina mecânica, bacana e também fiquei sabendo que tem uma turma que não tem nada a ver com oficina mecânica mas sempre acompanha o Por Dentro da Oficina porque gosta de carro e gosta do jeito que esse apresentador simpático apresenta o programa Autoestima é tudo nessa vida, né? Roda a vinheta! Muito bem, muito bem, muito bem! Vamos começar então o nosso Por Dentro da Oficina, né? Mostrando o nosso dia a dia e como eu prometi pra vocês, a gente quer colocar trechos aí, partes do nosso PDO, como faça você mesmo alguns testes que você pode, de repente, tá fazendo no seu carro, alguma manutenção mais simples, né? Vocês repararam que no Brasil tá acontecendo o que tá acontecendo no mundo todo? Nos Estados Unidos é muito comum o dono do carro comprar a ferramenta, comprar a peça e no final de semana ele faz algumas manutenções é normal porque a mão de obra, ela é muito valiosa lá fora no Brasil ainda a mão de obra é muito barata ainda compensa você pagar por pessoas, pra pessoas fazerem o serviço mas lá fora é um pouquinho diferente eu particularmente prefiro contratar um profissional hoje, até pra trocar um chuveiro, galera até pra trocar um chuveiro eu prefiro chamar uma empresa, vai lá, troca e faz porque eu tenho mais o que fazer com o meu tempo tudo é o equilíbrio que você tem que tentar encontrar entre o seu tempo e a disposição, e o dinheiro que você tem pra poder gastar se o seu tempo vale mais do que perder tempo trocando uma resistência de chuveiro ou óleo do seu carro tá ligado? entenderam? sacaram qual é que é a pegada aí? muito bem! então vamos lá pra quem entendeu, bacana aqui um Captiva com um problema no sistema ABS a gente tá tentando identificar, tá dando erro no sensor de roda a gente vai fazer um diagnóstico daqui a pouquinho do lado de cá ele, um homem mais sexy da Rytork sempre coloca aquela foto sensualizando nas redes sociais aquela foto assim de perfil tipo assim, né? eu nem tô vendo tirar foto de mim entendeu, Noé? você acha que eu não sei não, né? você acha, né? quem é que segue o KOTOX aí? pois é griteiro total, né? aqui nós entrega mesmo, camarada disco de freio ventilado sendo montado aqui colocando um disco novo aqui a gente tá usando o Fremax do lado de cá quero falar de uma coisa legal pra vocês aqui do lado de cá o disco de freio Fremax e pastilha de freio Frasley se não me engano eu acho que agora a Frasley comprou a Fremax não tenho certeza eu não sei se são boatos ou se realmente concretizou essa 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 compra mas se não me engano a marca de pastilhas Frasley comprou a Fremax tá bom? aqui, detalhe de peça que foi substituída também aqui uma peça nova como é que é o nome dessa peça aqui? terminal? na direção ai, terminal esse é o menino que fez o curso de mecânica no Senai, né? maravilha, tudo certinho tem bastante coisa pra fazer aqui finalizando o Fiat Dualogic o Fiat estilo Dualogic tá redondinho, viu? tá redondinho agora sim com sistema de arrefecimento limpo embreagem nova câmbio robotizado programado agora dá aquela voltinha, né? pra ver se fica tudo legal chegou uma encomenda pra mim aqui uma caixa que veio da Hightork Vitória Hightork lá de Vitória pra quem mora aí no Espírito Santo tem uma Hightork em Vitória viu, galera? e olha só que eles mandaram pra gente aqui, ó eles fizeram olha aqui vem aqui depois eu vou ver fizeram aqui uns brindezinhos ó olha que legal, camarada tem um squeeze personalizado da Hightork ó, embaladinho bonitinho aqui um boné olha, ficou bonito esse boné, hein? olha o bonézão aí da Hightork, ó com telinha tira o olho, ô Obinho aqui não, chefe aqui não tem pra você não, chefe aí, ó você ia ter que jogar essas boné tudo fora pra poder usar esse aqui é seu? jamais olha esse olha que bonézão bonito que eles fizeram lá foi uma campanha que eles fizeram lá pelo aniversário de um ano da unidade da de Vitória de vez em quando eles fazem umas promoções legais lá ó e aqui também tem mais coisa aqui, ó ó deixa eu ver o que tem aqui dentro o que tem aqui dentro dá uma moral aqui que eu tô filmando com a mão pra ver ó uma agenda cara olha só mousepad com com aquele negocinho agendinha 2019 kitzão top da Hightork, né? galera não está à venda ok? esse é um tipo de coisa que não está à venda isso é brinde o pessoal da da Hightork de Vitória desenvolveu esses brindes e a gente vai tentar replicar ele nas outras unidades né? pra alguns pra alguns tipos de de ações, né? que a gente vai fazer aí nas unidades algumas promoções e nada nada olha que ideia boa um boné legal um mousepad bacana e uma agenda e a squeeze olha que legal show, né? valeu galera de da Hightork de Vitória, hein? adorei fala Gideão AM o que que você viu demais aí, Gida? um detalhezinho desmontando aqui a gente percebeu que está tudo enferrujado então provavelmente foi líquido da bateria que vazou entendi aí trocaram a bateria e montaram do mesmo jeito olha aqui furaram a caixa aí furaram a caixa ia furar de novo já está caminhando para furar de novo está errado esse jeito de colocar aí, né? pois é é só virar a posição do puxa vida, hein, cara colocaram o calço errado aqui, ó já caiu o líquido da bateria em cima do do trocador de calor aqui, né? daqui a pouco pode até corroer furar ele, né? pode brincadeira, né? olha só, pessoal existe uma chapinha para segurar a bateria para ela ficar firme e aí coloca ela de qualquer maneira a bateria fica em interferência com a peça e aí vai furar novamente a caixa está vendo? a peça fora aqui a gente consegue ver os dois lados dela fica mais fácil decantos, hein? olha lá eu estava furando de novo era só colocar desse jeito colocar assim que é o jeito certinho dela isso e boa, né? brincadeira, hein, Giro? e o ácido ele provoca muita oxidação pois é, ó aqui, ó porque aí essa parte essas duas pontinhas ficam pegando na carcaça e quando você coloca do jeito certo fica apoiado só nesse ressalto, né? vamos ajeitar aqui para o cara e avisar para ele, né? porque escorreu aí ainda não furou não, né? a bateria nova, né? ainda não ia furar, né? estava caminhando para furar pelo jeito trocaram a outra bateria que vazou e colocou do mesmo jeito é o legal de observar isso aí que querendo ou não uma vez que você coloca a mão responsabilidade é toda nossa, né? exato então aí depois que vocês mexeram furou a minha bateria exato fica de olho, pessoal aí é uma dica aí do Gido, ó você vai mexer num carro mesmo que você não tenha feito nada não tenha culpa no cartório é importante você observar alguns pontos aqui no caso vai trocar o filtro, né? e também o óleo do DSG né? e aqui a gente consegue trocar o filtro sem ter que tirar a bateria mas em muitos casos é necessário tirar a bateria e acaba o cliente pode achar que foi você o culpado de ter danificado a bateria dele muito bem pessoal enquanto a gente faz o diagnóstico do sistema de ABS aqui tá meio complicado chegou também uma das homocinéticas a gente buscou no Parts se você tem um Chevrolet Captiva e tá precisando de algumas peças no Parts tem assim como as peças do nosso BMW aqui, né? vamos dar uma olhadinha ali o que que chegou pro BMW, né? buscamos umas pecinhas aqui o Parts é aqui em Vinhedo mesmo então dá pra ir lá e buscar a bagaça tá aqui, ó junta da tampa de válvulas alemã Victor Renz aquela completa, né? vem com a junta da tampa inclusive aquelas que vão ali nas bobinas então tá aqui, ó Victor Renz alemã zassa também amortecedor dianteiro da Kayaba show a bobina de ignição três bobinas de ignição vou mostrar pra vocês porque que eu vou ter que trocar a bobina de ignição daqui a pouco bobina de ignição Bosch né? precisa nem nem falar muito, né pessoal? quando a gente fala de bobina de ignição filtro de óleo aqui da KS e os kits pros amortecedores também, né? vai trocar o amortecedor você troca também o kit dos amortecedores então tudo all parts, né? show olha, olha olha ou melhor ora, ora, ora veja só quem apareceu quando o calor começa a apertar um pouquinho no inverno fica escondidinha mas no calor ela aparece com toda a sua glória é ou não é dona SK 1890 é a nossa recicladora né? do gás do sistema do líquido refrigerante do sistema de ar condicionado né? nesse momento o equipamento tá fazendo aqui vácuo no sistema né? já retirando todo o fluido né? o líquido que tava aí no sistema né? que em gás é gás é líquido né? o sistema é um líquido que passa no estado gasoso vamos fazer o seguinte tá retirando todo o gás do sistema e ela direciona esse gás pra dentro de um recipiente onde ela pesa e a gente vê se o peso bate com o recomendado pra esse carro alguns tem informação aqui aqui tem ó esse aqui tem ó esse aqui tem não só da tinta esse aqui tem falando da tinta cor essa famosa prata bari alguns tem outros tem que olhar no doutor e a informação da quantidade então é feito então o peso confere com a tabela e se tiver faltando a gente completa porque um sistema de gás né? um sistema de ar condicionado com pouca carga significa pouca eficiência do sistema de ar condicionado dificuldade pra gelar né? dificuldade pra deixar o habitáculo naquela temperatura gostosa mais fresquinha mais geladinho principalmente nesse calor né Godox? e o senhor tem ar condicionado? tá gelando legal tá gelando na alta cortando na alta escorpião rei escorpião rei então tá bom então é por isso que você chega todo fresquinho aqui na oficina tá certo olha aí pessoal doutor e entra bonitinho tem as informações aqui ó capacidade 500 gramas de gás olha só quem voltou aqui pro elevador pras garras do Cotox o nosso é um prisma né? chamo de celta prisma corcinha é classic que é tudo a mesma plataforma muda só a carinha tá? mas a plataforma é a mesma a mecânica é a mesma e esse daqui tava bem feio né? pra quem assistiu o vídeo passado aí tava bem sujo agora pra dar sequência aí na revisão pode vir chefe venha foi mandado dar uma geral aqui onde a central de injeção tá suja porque a gente pede pra não mexer pra não jogar água perigoso mas as outras as demais partes aqui o vazamento que tava aqui no cabeçote vazamento de óleo tudo foi devidamente lavado essa tampa já é nova não vai trocar a tampa também só junta né é costuma trocar junto e vazar mas tem que dar uma observada né mas é isso aí e aí lavadinho fica bem mais fácil de dar um de fazer o serviço aqui a caixa com as peças que o cliente comprou o cliente forneceu né o detalhe aqui pro até o cabo de vela o cliente comprou um cabo de vela de qualidade cabo de vela ngk a gente trabalha com esse cabo na high torque o cliente também forneceu o cabo de vela top né um cabo de vela de verdade pessoal nessa parte eu vou dizer pra vocês algumas coisas eu tenho uma certa resistência em trocar de marca mas pode ser que futuramente apareçam outras marcas mas olha é isso aqui que eu coloco na parte de cabo de ignição tá cabo de velas é isso aqui iniciando os trabalhos aqui no BMW né vamos então soltar aqui a tampa de válvulas pra eliminar esse bendito vazamento de óleo um vazamento de óleo que tá descendo aqui pelo em cima pingando né gotejando em cima do escapamento né do catalisador que vai aqui logo abaixo né fica dessa inclinação vocês podem ver aqui essa inclinação favorece qualquer vazamento a pingar ali né então vai pingando esse óleo é perigoso né até mesmo gerar um princípio de incêndio aí dependendo e aquele cheiro de óleo queimado que pode invadir aí o o habitat quando você atende bem um cliente obviamente ele vai te recomendar pra outro sempre acontece isso é mais difícil de acontecer alguém recomendar falar mal é rapidinho no instantinho a gente queima mas te recomendar é difícil mas e quando o cara é bem atendido ele recomenda outra pessoa igual aqui ó aqui ó ó o seu é o golfe né o seu é o golfe o golfe preto CSI né aí recomendou ele que trouxe esse carro aqui que agora tá impecável e o melhor de tudo traz outro cliente obrigado mas olha só que maravilha chupa a concorrência seu cliente traz uma cerveja geladinha pra você assim traz importada ah não traz não traz tá geladinha ainda dá licença viu que a poucos tem esse prazer antes que comece o mimimi já tá na hora de eu ir embora tá vendo a mochila aí nas minhas costas então dá licença muito bem Mr. Gideoni tirou a tampa de válvulas tirou nasceu tá um trabalhinho e por que que tá vazando a gente tá toda ressecada já né ah tá tá quebradiça né quebradiça aqui você consegue ver que ela vai e fica não perde a flexibilidade a flexibilidade dela né a gente vê aqui no próprio cabeçote um escorrito tava babando bastante ah tá olha só vazamento detectado né isso ele vai em cima do escapamento pelo menos o motor tá limpinho né Gideoni eu vendi um motor pra ele limpo ele manteve limpo né olha nem sinal de burra nem nada coisa linda né é isso aí muito bom dia senhor Binho iniciando hoje é o que é terça quarta-feira já quarta-feira cara é mesmo coloquei vídeo na segunda comecei a gravar ontem esse episódio que vai ao ar e hoje quarta-feira e a revisão continua esse carro ele foi pro Lava Jato recebeu aquele talento bacana lavou tudo no pessoal não sei como no São Paulo eles chamam de Lava Car Lava Jato é em Minas a gente chama de Lava Jato e aqui o Binho já está montando a capa da correia que retirou limpou colocou uma bomba d'água nova verificou se tem vazamento em retentor por enquanto está tudo ok e aí tem um detalhe pessoal importante antes da gente montar a correia que eu quero mostrar depois para vocês o sincronismo como que é feito um detalhe importante quando vai substituir correia e tensão todos esses motores esse parafuso aqui na maioria das vezes tem que substituir ele estraga aqui ele estraga aqui onde vai encaixar a ferramenta a torx e aí da B.O. então troca põe a pecinha nova para resolver o problema daqui a pouco vamos ver se a gente consegue mostrar a montagem da correia que é bem simples mas agora eu vou falar disso aqui olha só esse Mili EP que chegou aqui EP não Fire esse Mili Fire que chegou aqui sente só esse carro como que está novo olha como o bichinho está novinho 57 mil quilômetros rodados uma joia o cara acabou de comprar diz que pagou 10 mil reais nesse carro 10 mil reais muito barato pela estrada de conservação tem até os faróis de neblina está com a rodinha do Tempra rodinha do Tempra o carrinho está todo inteirinho regulagem interna do retrovisor olha que olha que carrinho pessoal olha que carrinho inteiro aquelas pedaleiras ali eu acho horrível horríveis horrorosas mas tudo bem é um detalhe vidro elétrico olha só como ele não tem ar-condicionado essa calhazinha que acaba ajudando no dia a dia apesar de ter um visual meio que né dividem opiniões mas olha só que carrinho olha que carrinho inteiro eu recomendo demais para o primeiro carro pessoal quem tiver afim de comprar um carrinho econômico baixa manutenção sabe é um carrinho assim que você pode comprar como primeiro carro que você não vai se arrepender eu mesmo fiz uma oferta para ele queria pagar pagaria até uns 11 pica-pau para ele agora já ganharia mil reais só para passar o carro para mim mas ele não quis não olha que joia bacana né muito bem aqui a junta nova né flexível macia né pronta para encarar mais alguns anos aí de vedação na tampa é de válvulas aqui do cabeçote né com o passar do tempo né o calor do cabeçote né do motor ele vai entrando em contato com essa borracha o contato com o próprio lubrificante e vai ressecando essas borrachas e com a borrachinha nova de boa qualidade aqui no caso uma Victor Renz você encontra né eu já disse você encontra dessa peça esse tipo de peça lá no All Parts troca e vai ficar padrão beleza o Giro já está preparando ali para daqui a pouquinho a junta ir para o lugar foi só virar as costas e você colocou a correia hein velho eita você é mal hein não deixou filmar a montagem da correia hein galera é o seguinte vocês ficam ligados aí que aqui nós deu uma falha aqui porque o chefe estava em reunião aí então não deu tempo mas vai entrar um carrinho top para fazer um pedelzinho para vocês curtir um firezinho ó ah o firezinho tá bom vai fazer tudo mas vai compensar aqui o peito aqui viu bom não deu para mostrar para vocês aqui a montagem da correia pessoal mas eu quero mostrar para vocês o teste da sonda a hora que a gente estiver pronto o Binho me avisa que a gente vai usar o multímetro eu quero mostrar para o pessoal como testa a sonda tranquilo essa aqui é uma sonda de quatro fios não é sonda de quatro fios aqui tem duas sondas ah esse é o antes e o pós né nós vamos ensinar o pessoal como é que testa a sonda principal de quatro fios motor funcionando redondinho e sabe o que a gente preferiu fazer aqui a gente pegou as duas bobinas que estavam com problema colocamos as novas mas preferimos agora colocar as novas aqui para trás porque a gente sabe que uma peça nova tem a chance menor de dar problema como a gente vai montar depois aqui aquela grelha e tudo mais caso venha apresentar uma falha de motor pode ser que seja das bobinas usadas então fica mais fácil fazer a substituição e um outro detalhe bacana é que esse carro tem o filtro de ar esportivo né então a gente vai mandar dar uma lavada né lavar esse filtro deixar ele limpinho e depois aplicar o lubrificante né um tipo de óleo especial que tem para poder aplicar nos filtros Cayenne uma coisa bem legal que eu vejo hoje no mercado são as pastilhas de cerâmica aqui no caso a gente colocou nescaptiva discos Fremax e pastilha Bosch cerâmica né tudo também buy all parts né facinho de achar tinha lá no estoque deles eles tem uma linha bacana lá uma gama bacana de pastilha de freio cerâmica não é para todos os carros mas consulta depois com a galera lá se tem para o seu carro e aqui um discão bruto da Fremax Alfa Test fabricantes daqueles do scanner também né do captor para quem não sabe o captor foi o primeiro scanner abre aí direita para nós o primeiro scanner que eu tive aquela história que eu conto que eu vendi meu carro para comprar um scanner foi dessa marca aqui e eu fiz a troca do meu modelo antigo do que eu tinha um mais antigo e peguei a geração mais nova agora agora eu estou com esse daqui galera scanner nunca é demais numa oficina mecânica tá aqui na Hightorque a gente tem o que? tem o launch launch raven 2pdl esse da Alfa Test eu tinha também o da Amarelo mas ficou lá na oficina em BH né e olha só e aqui ó zerado o captor V3S né o avanço aí na na linha captor né olha só que bacana o bichão aí um scanner muito bom principalmente para a galera que está iniciando aí ó ou quer ter um segundo scanner né é um scannerzinho bacana custo-benefício muito bom tá ó eu vou mostrar pra vocês a aplicação dele a essência dele continua a mesma eu lembro do 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 meu aparelho a essência continua a mesma foi evoluindo né foi deixando de utilizar cartucho depois ele foi evoluindo agora ele tem uma velocidade de comunicação mais rápida sistema de cabos também bem mais interessantes é bem legal é uma ferramenta muito importante na oficina lembrando que aqui a gente não tem veste camisa de marca nenhuma não a gente tem várias marcas que a gente acredita que sejam boas né o captor da alfa test é muito bom aqui por exemplo o gotox tá mexendo aqui né gotox tá mexendo aqui ó aqui a gente tá com o pdl tá com o pdl 5600 ligado né tem o raven também que é um excelente scanner então pessoal é é aquele negócio se você quer comprar um scanner quer ter mais um scanner aí na sua oficina você tem que pesquisar vê no mercado tem várias opções vê qual que cabe no seu bolso e coloque mais um scanner às vezes um scanner tá ocupado ali no carro eu preciso de utilizar no outro carro aí vai tirar de um carro e colocar no outro dependendo do movimento que você tem na sua oficina não precisa de ter um ou dois scanners tem que ter né e às vezes um faz o outro não faz então ó scanner dentro da oficina mecânica nunca é demais tá finalizando Bim finalizando tá quase né bom a gente vai colocar agora pessoal o líquido de arrefecimento esse aqui é uma tecnologia que a gente tem também a Hightork tem essa tecnologia a gente tem também com etilano glicol mas esse daqui é sem etilano glicol esse aqui é um anticorrosivo tá bom é um anticorrosivo um sistema de arrefecimento igual tava no caso desse carro aqui cheio todo detonado bomba d'água detonada a gente sabe que pode aparecer novos pontos de vazamento a gente vai usar um produto que vai proteger contra a corrosão mas também ajudando a não atacar o que ainda tá bom essa é a ideia então a gente vai usar esse daqui ele é um só e trata todo o sistema até oito litros d'água então você não precisa de ficar colocando dois, três desse tá ele não tem etilano glicol você não faz teste com termodensímetro tá bom então ele é um produto de tecnologia diferente nem pode ser chamado de aditivo pra ser chamado de aditivo tem que ser o que atende a norma o nosso outro produto é considerado aditivo esse é um um líquido de arrefecimento um protetor do sistema de arrefecimento tá bom diferente outra tecnologia você pode optar pela tecnologia que você achar melhor quando for comprar o seu aditivo tá bom o seu líquido de arrefecimento beleza aqui coloca eu tenho certeza que ele não tem nenhum tipo de glicol nenhum tipo de álcool não vai atacar os componentes plásticos tá vai ficar uma coisa legal olha que legal esse alicate que o Binho tá usando bacana pra abastadeira demais né é um alicate profissa né pode chegar mais pra cá mais pra dentro e é isso tá bom pessoal onde você encontra por enquanto a gente não tem esse produto comercializado amplamente tá só vai encontrar na Hytork Store então você entra na Hytork Store e se você quer esse produto aqui é o líquido de arrefecimento mais uma vez não tem etileno glicol você não vai conseguir usar o termodensímetro tá bom ele é um pacote anticorrosivo tá bom inibidor de cavitação esse tipo de coisa beleza bom pessoal o filtro Cayenne agora limpo né devidamente limpo ele é lavável né tá limpinho e agora sim a gente pode daqui a pouco aplicar o produto aí né o lubrificante né o tipo de de óleo que vai nele que ajuda a reter as partículas né de sujeiras as bobinas devidamente montadas o motor não tá falhando mais a gente tá agora montando aqui os amortecedores Cayaba colocar um par de amortecedor com os coxinhos Cayaba aqui e agora será que eu consigo finalmente mostrar pra vocês um teste de sonda Lambda vamos lá vamos lá pessoal você quer fazer um teste de sonda e não tem um scanner como é que você testa né aqui no caso ó tá meio paradinha aqui tá no frio preto tá tá no frio preto belezinha pegando aqui o sinal deixa eu dar uma aceleradinha pra ver se é a cor dela ver se ela tá bem se não tá acordou? agora que acelerou humm tá meio paradinha parece que a gente já pegou um probleminha de sonda pessoal tá pegando a leitura direto nela e não tá legal vamos tentar pro lugar direitinho tá no lugar certinho né tá marcando pobre direto aí quando você acelera aí ela vai mas em marcha lenta tá ficando pobre direto aí já começa a atrapalhar um pouquinho né não sei se a gente tem aqui o valor de sonda não toque aí não quente né é daquele batom não sei se a de sonda fica por aqui fica nessa tela? fica tá no tamanho de trabalho eu tô subindo comecei de baixo pra cima ensilador separação do combustível a curto prazo a longo prazo sensor de oxigênio circuito tá fechado aqui ó parado né aqui ó pobre travado em pobre então eu tô conseguindo a mesma coisa que eu tô vendo aqui ó na tela do scanner eu consigo ver também no no voltímetro ali ó no volteste olha lá ó a mistura tá travada em pobre e ali também travada em pobre e isso faz o que? o carro pode ficar acelerado porque aí a central vai enriquecer o tempo de injeção uma pena o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que solucionar esse problema pessoal pra mostrar pra vocês um teste correto porque aqui agora a gente tá fazendo um teste com o volteste poderia ser feito também com multímetro né vamos colocar aí o coloca em volts aí mostrou pessoal qual que é o valor que daria aqui agora pode estar com a resistência de aquecimento bichada afinal que você acelera quer ver? eu vou mantê-la um pouquinho acelerada ali dentro pode ser só a resistência de aquecimento queimada acelera pra nós aí cortou? afunda o pé aí no acelerador pra nós aí mete o pé aí dá uma aceleradinha mantém ela com a rotação um pouquinho mais alta e se ela começar a oscilar pode ser que ela tá com a resistência de aquecimento queimada ou fusível ó começou a trabalhar ó galera ó trabalhando ó oscilando tá vendo? vai em rica vai em pobre tá vendo? é turma não sei não viu parece que aqui verificar o sistema o sistema elétrico né o esquema elétrico pra ver se não tem nenhum fusível de aquecimento da sonda se tiver tudo ok a sonda foi pro espaço aqui ó a gente vê que aqui no visor do scanner tá em 70 milivolts parada tá morta em pobre e você pode usar também o multímetro né já tá prospetado nem ainda não tá prospetando aí ó a gente tem que colocar a garra negativa me dá um negativo ali aterrar né senão não tem jeito não vamos aterrar a garra negativa no negativo e agora ele vai colocar ali no fiozinho preto aí você vai ver ali quanto vai marcar olha lá abaixo também ali você tá pegando direto sem passar pela central né a gente vê que tá pobre tanto no multímetro quanto no volteste quanto no scanner tá vendo vamos checar o sistema elétrico bom antes de condenar um sensor a gente pode medir a resposta dele a um enriquecimento de mistura a gente pode usar um descarbonizante jogando ali na admissão e se tiver alteração aqui ó ó borrifadinha subiu o sensor tá funcionando galera não só o sensor mas também aqui no multímetro ó a variação lá 900 milivolts aqui também chega a 800 milivolts tá vendo na hora que ele para de borrifar pode parar na hora que ele para a mistura já cai pra pobre de novo e aqui também já fica em pobre por quê? tá entrando combustível pouco combustível ou excesso de ar esse motor tá com um barulho feio de válvula batendo o histórico aqui é que a dona desse carro teve um histórico de correia que arrebentou e ela mandou fazer a troca da correia trocar a correia mas não mexeram com o cabeçote mas pelo barulho que tá esse cabeçote parece que tem alguma válvula empenada ou um tucho com muito defeito aqui olha o barulho parecendo uma máquina de costura de repente isso pode influenciar diretamente no resultado da mistura muito bem pessoal então no próximo vídeo vocês vão acompanhar então desenrolar dessa história aqui eu vou pedir a galera pra fazer o teste de compressão né pior que amanhã eu tenho tenho compromisso mas eu vou tentar na parte da manhã ver se o pessoal já checa pra ver a compressão desse motor vamos ver também os injetores pressão de bomba de combustível pra ver se tá ok de repente até uma bomba compressão baixa também pode fazer a mistura ficar pobre esse carro tava acessido com etanol e a mistura na central tá indicando que tá 100% etanol então tem algum defeito mecânico aqui então vocês vão ficar sabendo disso no próximo vídeo vamos voltar às raízes com o diagnóstico raiz com o diagnóstico raiz